Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. Pessoal, nesse vídeo deixa eu te falar do Raio X, Arthur Aguiar no BBB. Vocês vão ficar sabendo tudo que ele falou lá no Raio X, pessoal. Pois é, ele fez um desabafo, gente. Ele ficou muito surpreso com a indicação ali, né? Os meninos indicaram ele para o paredão, votaram ali, foram... Gustavo votou, o PA, o DG e o Scooby também, pessoal. Ele disse que não participou de conversa nenhuma ali com os meninos ali pra combinar isso. Ele não estava sabendo de nada e ele também disse que não concordou com o argumento dos meninos ali em votarem nele, alegando que ele faz mais tempo que não vai pro paredão, porque ele foi recentemente pro paredão, paredão que foi falso, mas ele disse que viveu todas as emoções como se fosse um paredão normal. Então ele considera, assim, que foi um paredão, ao contrário dos meninos que não consideram, né? Por isso, ele faz muito tempo que não vai pro paredão, foi na época da Jade ainda. Então eles falaram ali, vamos votar na pessoa que faz mais tempo que não vai pro paredão, que é o mesmo critério que o Gustavo usa ali, né, gente? Pra mandar as pessoas ali pro paredão. Gustavo, se a mãe dele faz muito tempo que não vai pro paredão, ele manda até a mãe dele se deixar, gente. O argumento, o propósito dele ali no jogo é esse. Mandar pro paredão, né, pro público poder escolher se essa pessoa aí continua ali no jogo, se tá indo bem ou não, a pessoa vai ser eliminada. O Gustavo já mandou vários ali, né? E dessa vez o Arthur Aguiar, pessoal. Mas o Arthur Aguiar, ele disse que ele não foi, né, a última pessoa que faz mais tempo que não vai pro paredão, porque ele foi recentemente aí pro paredão falso. E tá dando o que falar. Ele falou, gente, que nunca vai tá feliz de estar no paredão. Ele disse que nunca vai tá feliz, né? Muitas pessoas podem ter falado ali da reação dele, mas ele disse que não é legal ir pro paredão, ele nunca vai tá feliz, ele quer chegar na final. Ele falou assim, se organizem aí, meus fãs, meus pontos de luz, minha mulher, todo mundo, minha equipe, se organizem, eu quero muito ficar. A estratégia é de vocês, façam como quiserem, disse ali o Arthur Aguiar, pessoal. Pedindo pra ficar no Raio X aí, que ele participou de manhã, mas ele realmente não tá nada feliz aí, como já era de se esperar, né, gente? E os meninos estão falando que ele tá levando muito ali pro lado pessoal, né? Eles falaram que, bem, em algum momento um ia ter que votar ali no outro, essa hora chegou, o critério que foi usado foi esse. apesar do Arthur Aguiar não concordar, eles falaram ali que o Arthur leva muito pro lado pessoal as coisas. Qual que é a opinião de vocês, hein, gente? Comentem aí que eu quero saber. Pessoal, tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!